Fala, prevencionista! Muito bem-vindo ao canal SST na Prática. E como que vocês estão? Eu sou o Bruno, engenheiro de segurança, barca é o direito e também técnico do seu trabalho. E esse é mais um episódio da nossa websérie Por Dentro das DNRs. Se você que não conhece essa websérie, dá um clique aqui na lista que vai estar aqui em cima que você vai entender. E vamos criar vários vídeos sobre as DNRs e postar aqui no canal. Então, todas as DNRs, sempre em ordem crescente para não virar bagunça e para ficar varável e também para ficar tranquilo para você assistir. E para você acompanhar de uma forma organizada. Dessa forma a gente sabe exatamente qual é o próximo vídeo que a gente tem que lançar, qual é o próximo episódio e quais episódios já foram lançados. Hoje é um segundo episódio, então a gente vai falar sobre a famosa DNR2. Então, fiquem ligados após a vinheta. A DNR2 aborda a inspeção prévia. Desde a sua criação em 1978, na portaria 3214, tão conhecida, a DNR2 estabeleceu os procedimentos para a inspeção prévia. Durante esse período, sofreu apenas duas alterações, ambas em 1983. Ou seja, a norma não recebeu as devidas atualizações. Em 2019, a portaria do Ministério do Trabalho, ela revogou a DNR2. O propósito da DNR2 consistia em garantir a aprovação prévia das instalações das empresas antes do início das atividades. Em conformidade com a legislação vigente. Quando o estabelecimento estivesse pronto para operar, um fiscal do Ministério do Trabalho, realizava uma inspeção prévia e decidia se a empresa estava autorizada ou não para iniciar suas atividades, suas operações. Como que funcionava? Esse fiscal emitia um documento denominado, que a gente chamava de Certificado de Aprovação, permitindo assim que a empresa começasse a operar suas atividades normalmente. E a norma estabelecia as possibilidades de a empresa escolher, enviar os projetos de arquitetura, de engenharia ao Ministério do Trabalho, antes de começar as atividades, tá? Para, permitindo, antes de começar as obras, permitindo assim que o órgão se antecipasse e conhecesse, se ele se programasse para a visita do fiscal, né? Nas adequações no local da empresa. No entanto, essa apresentação de projeto era facultativa, ou seja, era opcional. A verdade é que a norma não operava de acordo com o planejado. A carência de recursos do Ministério do Trabalho e a falta de fiscais eram os principais desafios, tá? O número limitado de fiscais não conseguia cumprir a alta demanda das empresas pedindo essa inspeção prévia. que necessitava, né, ter essa fiscalização para começar a operar. Então, ela acaba, acabava que perdia ali a sua eficácia. Como resultado, diversas empresas iniciavam suas operações sem estar em conformidade com a NR2, com a devida legislação. E muitas pessoas acabam, mesmo com a norma vigente aí nos últimos anos, né? Essa inspeção prévia não acontecia. Então, era uma burocracia e atraso na realização das inspeções. Já em 2019, a portaria do Ministério do Trabalho tornou sem efeito a NR2. Essa medida foi benéfica, visto que, do ponto de vista factual, o governo deixava de se sobrecarregar com uma demanda que não conseguia atender de fato, né? Não conseguia fiscalizar. As empresas deixavam de lidar com processos burocráticos em virtude dessa NR, né? Acabavam precisando de processos burocráticos necessários e poderiam iniciar suas atividades de maneira mais eficiente. E os próprios trabalhadores saíram em contato com procedimentos alternativos para garantir sua saúde e segurança. O interessante é que uma revogação de uma norma, de uma NR, que era um debate e várias opiniões divergentes, sabe? O que não foi o caso na revogação da NR2. Parece que todas as partes desenvolvidas gostaram, acharam positivas da revogação. Então, se você tem a opinião diferente ou é contra ou é rogadas na revogação, deixe aqui nos comentários, compartilha comigo, porque é um tema que, sinceramente, do meu ponto de vista, fez todo sentido essa revogação do ponto de vista preventivo, né? É uma coisa que não estava evoluindo, né? Então, valeu a pena essa revogação. Bom, se você está curtindo o conteúdo dessa web série, que vai ficar por dentro de todas as novidades também do canal, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, meu nome é enrolei aqui, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo com seus colegas prevencionistas interessados no tema, porque ajuda muito no crescimento do canal e vamos, né, vamos acabar aumentando aí o conhecimento em saúde e segurança do trabalho. Um abraço e até mais!